O William Toné falou aqui da piscada de olho que João Lourenço deu aos empresários norte-americanos. Conseguirá, tendo em conta a nossa realidade, atrair investimentos norte-americanos? É muito difícil. Sabe que Angola não fez nunca o trabalho de casa. Angola não conhece a iniciocrácia do americano. Não conhece. Os embaixadores, a maior parte dos diplomatas que vai para os Estados Unidos da América é para praia, Miami, vinho verde. Não é para saber o que é que pensa e como pensa o cidadão americano. E basta ver, o presidente teve uma fala de afastamento com os empresários. Uma coisa é nós reunirmos especuladores comerciais e financeiros. Outra coisa é empresários. Os empresários curam de conhecer a legislação dos países, a garantia dos seus investimentos e a capacidade de retorno ou de reinvestimento nestes países. Ora, quando o presidente diz que nós estamos a combater a corrupção e quase estamos no fim, ele indicia que o combate à corrupção não é uma questão da justiça. É uma questão pessoal. Ora, havendo já uma série de críticas sobre a pessoalização da justiça, estando 90% dos processos instruídos em sede da Procuradoria Geral da República, que diz no seu artigo 8º, a Lei nº 22, barra 12, de 14 de agosto, nº 3, que o presidente, o Procurador-Geral da República recebe ordens diretas, diretas do presidente da República, acha que algum investidor vem depois de saber que houve problemas com a energia americana, houve problemas, só veio um especulador que está no setor das comunicações, que é a AFRICEL, que tem outros problemas e que não é bem uma empresa de americanos. Portanto, é uma empresa de cidadãos árabes que têm também a nacionalidade americana, podiam ser como a Sueli, é angolana, mas tem a nacionalidade americana, cadastrou uma empresa, em vez de ser no Líbano, foi nos Estados Unidos e veio para Angola. Ora, o problema principal é efetivamente as garantias do seu investimento. Você compra, diz que quer investimento estrangeiro, tem uma companhia que está nas telecomunicações, na Unitel, tinha 25%, a Unitel, com os angolanos, estava a discutir a aquisição destas cotas, não chegavam a um bilhão, as negociações estavam em torno de 500, 550, 600 milhões, e vem o Estado dizendo que há dificuldades econômicas, há desemprego, não há subida de salários nos professores, nos médios, as principais classes profissionais, compra por um bilhão e na esquina do vento nacionaliza os 25% da Isabel e diz que está a combater a corrupção. Quanto é que vale os 25% da Isabel? Já agora, pela distância temporal da aquisição da PTE, hoje, por mais de um bilhão e agora, dos 25% da Isabel, diz que é por questões de soberania, mas convida, então, estrangeiros para virem ter o domínio das telecomunicações, onde já estão os árabes? Ora, tudo isto gera não confiança política. O presidente deveria se apartar de falar de questões jurídicas, de questões no foro da justiça, para não dar a imagem que, de facto, não há garantias de um justo processo legal, porque não se sabe. Você combate a Isabel? Sim, senhora. Você roubou, é conectada como corrupta. Em cinco anos, cinco anos, não se descobriu quanto é que ela roubou. Ora, isso não inspira, nem dá confiança de que há um combate à corrupção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.